Boa tarde, Kleber. Estou aqui de novo essa semana para falar sobre as grandes estreias da semana no cinema. E a primeira dica que vem aí é Rocketman. Esse é um filme do Dexter Fletcher, o diretor que também está por trás de Bohemia Rhapsody, aquela cinebiografia da banda Queen. E agora ele vem contar a vida do Elton John, nascido Reginald Kenneth Dwight. Ele vem falar desde a infância complicada do Elton, passando pelo descaso do pai com a família, até o estrelato aí, quando ele emplacou hits nas paradas de sucesso. É um filme que, para quem gosta de uma boa música e um bom cinema, é a fórmula perfeita. Então a primeira dica está aí, Rocketman, a história do Elton John. O segundo filme que eu indico hoje, Kleber, é o Godzilla 2, o rei dos monstros. Nosso mundo está mudando. A extinção em massa que temíamos já começou. Esse é um filme em continuação daquele Godzilla de 2014, né? Para quem não sabe, Godzilla é um monstro fictício japonês que foi criado em 1954 e permeia a cultura japonesa de um modo geral. Aqui nesse segundo capítulo da franquia, o desequilíbrio na natureza, o aparecimento de diversos monstros gigantes, vão fazer com que os humanos tentem se aliar ao próprio Godzilla para que ele vire o representante dos terráqueos nessa luta de monstros. Então, para quem gosta desse gênero, também é um filme muito bom. Vida longa, o rei. A terceira e última dica que eu dou hoje é o filme que se chama Histórias Estranhas. Eu estou arrependido. Acho que agora é tarde, Príncipe. E se um dia você tiver a oportunidade de ser um bom pai... Esse é um filme nacional, uma coletânea de oito contos de terror, cada um dirigido por um diretor diferente. Todos esses diretores considerados como promissores nessa área da direção do filme de terror. E eles vêm marcar uma experiência ousada e, de certa forma, escassa no cinema nacional, que é o do terror. Então, ele é praticamente um festival de curtas de terror para quem gosta do gênero e quer conhecer um pouco mais do terror nacional. Essa é uma excelente dica. Gostou? Bom, Kleber, então essas aí são as dicas de hoje, das grandes estreias da semana. Espero que você tenha curtido e fica aí para os telespectadores. Principalmente Rocketman, eu acho que é a grande estreia da semana. Na semana que vem, na quinta-feira, eu volto com mais estreias para você e para todo mundo que está em casa. Um abraço, Kleber. Um abraço, Kleber.